Bem-vindos, é de ser tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós vamos dar aquela pincelada nos rifles do Cold War, principalmente os que foram mudados pelo último patch. A exceção que a gente tirou fora foi o QBZ, porque o QBZ... Porque o rifle QB... Que nojo! O rifle QBZ foi mexido somente na velocidade, na movimentação, e aí não muda nada, evento, né? Eles querem... Eu não sei o que eles querem. Bom, mexendo o rifle QBZ, a mesma coisa. Aqui nós temos o XM4. Uma das coisas que mais chama atenção no XM4 é a alta velocidade para puxar a mira. Além que o padrão de recuo dela é bem interessante. A gente vai colocar também aí a imagem dos recuos que eu gravei no vídeo, né? São os recuos que são bem controláveis agora. Depois eu falo dos recuos de maneira mais específica. A Fara foi bastante mexida, ganhou dano, ganhou alcance. A Krigona foi mexida também, mexeram no recuo. Mexeram no recuo da Fara também, mexeram no recuo da AK-47. E eu coloquei aqui a Han 7 como base para a gente comparar com o rifle, que foi dominante, ainda é dominante de diversas formas no Warzone, beleza? Aqui falando sobre os recuos, nós temos informações muito interessantes. O recuo da AK, que era daquele Harry Potter, né? Que tinha assim, ela subia, descia, né? Fazia aquele raio. Agora está primariamente só vertical, mas é uma puxada vertical muito grande. Você pode ver aqui que ela passa o teto, né? Ela quase não puxa para os lados, mas assim, a cadência de tiro de 600 é bastante espaçada, né? E ela vai subindo, que é uma beleza. A Fara está com um agrupamento muito bom. Ela puxa um pouquinho para a esquerda, mas a Fara, nossa, melhorou muito o recuo. Melhorou muito o recuo. Ela fazia um S da Sadie aqui, grande. Era um negócio bem sinistro. O XM4 está com recuo bastante parecido com o recuo da M4, puxando diagonalmente assim para a direita. E a Krieg, ela faz um pouquinho de Harry Potter, mas são quatro balas aqui no meio e ela tem um alcance bem interessante. Os recuos, então, estão melhorados. Não diria consertados, mas estão melhorados. Finalmente o time de desenvolvimento começou a mexer e a gente precisa prestar muita atenção nisso. Aí é que está. O time da Raven Software falou que queria criar mais opções de rifle de assalto à média longa distância. Hoje em dia a gente viu um meta dominado por FAAC. Na temporada passada a gente viu um meta dominado por FAAC, por submetralhadoras e pela carzinha como sniper mais focado na média distância e o sniper rápido. A grande questão é que o nicho dos rifles de assalto costuma ser média distância e adiante. E a gente perdeu esse nicho. Aqui representado no rosa pela Han 7. Então eu vou tirar aqui e vou colocar a Han 7 como o nosso padrão. Está com 100% do tempo de ADS, beleza? E a gente vai vendo arma por arma. Vou colocar aqui na ordem que a gente falou. A K47, que a gente mostrou o recuo. Aqui a K47 a gente está... Inclusive o gráfico está um pouco estranho, porque a inclinação quer dizer bullet velocity, a velocidade das suas balas. A inclinação maior quer dizer que o seu TTK está crescendo, o que não faz sentido com o bullet velocity, que é o cano liberator aqui. Então esse gráfico deveria ser, esse gráfico azul, um pouco menos inclinado. O gráfico azul deveria trocar de posição com o gráfico verde mais ou menos aqui, entendeu? O gráfico verde deveria ser um pouco mais inclinado. Bom, o que nós queremos em relação à distância? Nós queremos dano, nós queremos TTK, mas não é tão importante assim. Nós vimos, por exemplo, a Grau 556, que entrou no meta durante tanto tempo e não tinha um dos melhores TTKs do jogo. Porém, ela tinha uma mira de ferro muito agradável, de forma que você pudesse usar attachments de controle, de extensão, de alcance e coisas do tipo. Ela tinha um recuo extremamente controlável e ela tinha bastante alcance efetivo. O que a gente vê aqui na AK-47, ela tem um TTK muito gostoso em relação à RAM 7. Muito bom. Um TTK bem legal, um TTK bem competitivo. Porém, nós precisamos fazer uma escolha muito difícil, que é, ou você coloca alcance efetivo, ou seja, você mantém esse TTK até 35 metros, que não é uma distância excelente, né? A RAM 7 tem um alcance efetivo de até 42, já é um alcance médio também, é um alcance absurdo. Ou você coloca velocidade nas balas e vai até 27.5 metros, tendo essa queda aqui, é uma queda bastante íngreme no seu time to kill, no seu tempo para matar. Então, quando eu falo queda, quando eu falo aumento em tempo para matar, uma piora, tá? O seu time to kill piora bastante depois da queda do seu alcance efetivo. Então, isso aqui é doloroso, é bastante doloroso. A RAM 7 também quebra pra caramba aqui, é doloroso. Então, a gente tem que ficar esperto. Aqui você tem uma decisão para fazer, assim como nos outros rifles também, se você quer alcance efetivo ou se você quer velocidade de projéteis. Os dois são bons, é muito preferência pessoal. Eu tendo, como eu gosto muito do estilo do MW, eu tendo a querer mais alcance. Porém, o bullet velocity das armas do Cold War é triste, é triste. A exemplo da RAM 7, que por padrão tem 780 de bullet velocity, os rifles do Cold War tem 600 de bullet velocity. É muito baixo para uma arma que se propõe a ser de médio alcance. Então, a AK-47 está nesse spot, eu vou liberar agora a Krigona, que tem um outro perfil. É muito interessante ver. Ela tem um TTK pior, beleza? Ela gasta mais tempo para matar, porém, olha o alcance dela. É a única arma que se aproxima do rifle RAM 7, com 41 metros. Isso utilizando o cano Ranger, que é o cano de bullet velocity. O cano Takedown aqui, que é o cano que dá range, aumenta em 30%, né? Poderia ser uma coisa interessante aí para você testar também. Vamos ver aqui os status, por exemplo, com o bullet velocity. Ainda fica bizarro, né, velho? Ainda fica bem bizarro. Então, a Krigona, como vocês podem ver, com o cano estendido, ela passa o alcance da RAM 7 e vai para o alcance de 57 metros. Até o momento, o maior alcance que eu vi em termos de rifle de assalto, a Fahak estava com 51 e era bem absurdo. Isso com o cano ali, o cano Takedown, né? O cano Takedown. 57 é muito bom. E você vê a inclinação do gráfico, inclinação relativa ao seu bullet velocity, né? A sua velocidade de balas. Dá para ver que o gráfico da RAM 7 inclina menos. Está bugadinho aqui, não dá para passar o mouse, senão ele buga. O gráfico da RAM 7 inclina menos, ele é um pouco mais horizontal. Quer dizer que a bullet velocity é melhor. Mas a Krig, ela parece, ela chega próximo daquilo, ela chega próximo da grau 556. Se você quiser uma opção a super longa distância, seria interessante, porém você tem essa dualidade. E aí? Eu ponho 57 metros de alcance ou eu ponho o bullet velocity? Honestamente, no caso da Krig, acho que o bullet velocity acaba sendo melhor. Mas é uma decisão muito conflituosa. É uma decisão conflituosa. Vou mostrar para vocês mais conflitos. Vejam que o rifle XM4, ele tem uma característica muito interessante aqui. Ele fica com um ADS, com um TTK bastante bom em relação a todos os outros rifles, mas por um aspecto bastante peculiar. Ele tem um ADS mais rápido de todos os rifles do Cold War. É muito rápido puxar a mira com o rifle XM4. O recuo dele está parecido com o recuo da M4A1, que é um recuo que sobe e depois puxa para a direita, o que é legal de controlar. Porém, se você tira essa característica do ADS, é um rifle que não encanta. Outra coisa que é extremamente broxante nesse rifle é um alcance de 24 metros. É uma arma que, para curta distância, é interessante, mas a FAAC ainda é superior, mesmo depois do nerf, né? Um nerf pesado. Então, é um rifle que, não sei, não testaria tanto. Não foi mexido, né? Não foi mexido, está do mesmo jeito. Mas, enfim, o Glorioso Ralequinho indicou para eu dar uma olhada aqui no XM4, que estava bom, que não foi nerfado e era um underdog, mas acho que ainda não vale a pena, não é o momento de mexer no XM4. Não faz tanto sentido. A FARA é interessante a gente tocar, porque foi mexida, está com um time to kill bacana. O ADS, que perguntaram aqui no chat, é o Aim Down Sights, né? É o tempo de puxada de mira. Está bastante interessante. Dá para ver no gráfico que perde menos dano à distância, porém, o alcance aqui de 29,5 machuca bastante. Perder menos dano significa que ainda fica muito melhor em relação ao TTK da Han 7. A FARA é tudo... Demonstra que é um rifle que tem espaço no meta, que é um rifle que está competitivo. Olha, no primeiro drop de dano está bastante interessante, melhor que o da Han 7. E no segundo drop de dano está melhor também. Você pode, inclusive, decidir tirar esse cano de Bullet Velocity e colocar o cano de alcance efetivo. Dessa forma, você vai ter uma trocação de média distância melhor, uma trocação de longa distância pior, tá? Bullet Velocity é excelente para você acertar os alvos em movimento à longa distância, com os quais você vai trocar já tendo o seu segundo patamar de dano. Vamos trocar aqui o cano da FARA para vocês darem uma olhada. Então, aqui está a FARA com menos Bullet Velocity, então você vê que ela perde TTK conforme a distância vai aumentando. Porém, para ela alcançar o TTK depois da quebra de dano aqui da Han 7, você precisa de mais de 100 metros. Então, fica bastante parecido, inclusive, o perfil de dano da FARA com o perfil de dano da Han 7, com um recuo bastante gostosinho. O recuo da FARA está glorioso. Agora, nessa configuração aqui, a velocidade das balas sofre um pouco. Então, se você está tretando com inimigos até 40 metros, mais a média distância, o cano estendido é melhor, porque você mantém esse padrão de dano aqui. Se você está tretando com meliantes a 40 mais metros, você já vai usar esse segundo patamar de dano depois da quebra. Então, o cano de velocidade de balas é melhor para você ter mais precisão. Aqui nós temos o gráfico com todos os rifles que foram interessantes até o momento. Han 7 é o rosa claro aqui, para a gente ter uma referência. A AK-47 é o verde, está com TTK maravilhoso. Porém, a cadência de tiro é bastante baixa. Se você erra um tiro de AK-47, você perde muito dano. Então, é importante que você seja preciso. O recuo está ok, vale a pena. E a puxada de mira da AK-47 é muito boa. Diferente dos outros jogos onde a AK-47 é um rifle muito pesado, aqui no Warzone agora, depois da mudança, a AK-47 é um rifle leve. A AK-47 do Cold War é um rifle surpreendentemente leve. A XM4 eu estou tirando porque realmente não importa. Porém, vejam, a AK-47 em termos de distância é um pouco triste, porém, depois da quebra de dano ainda continua satisfatória. E aqui a gente vê embolados do multiplicador no peito, a Fara, Krieg e também a Han 7. A Han 7 é só o padrão. A Fara vem até 40 metros e perde dano, porém perde menos dano. A Krieg vem até 57 metros e perde dano, porém, fica com o TTK um pouco acima. As duas são opções bastante sólidas. No peito, vamos ver os multiplicadores aqui na cabeça. Esses são os danos com o multiplicador na cabeça. A AK-47 ganhando mais uma vez. Eu tirei as armas daqui, então as cores mudaram um pouco, tá? A Farinha vem em segundo lugar, juntamente com a Han 7. A Krieg perde, como sempre. A vantagem da Krieg seria o recuo, mas a Fara tá com o recuo melhor que o recuo da Krieg. Só tu chamando a atenção. A Krieg era pra ser uma nova Kilo, era pra ser uma nova grau 556. Precisa melhorar um pouquinho mais o recuo pra que ela alcance este patamar. Mas as duas são bem competentes a longa distância. No momento, eu escolheria a Fara de olhos fechados. A AK-47 tá monstruosa também. Seria uma escolha muito sólida. O recuo dela é um pouco mais chatinho de controlar. Você tem que puxar bastante pra baixo. A galera do controlão, como tem um input gradual, né? No analógico, talvez tenha mais facilidade de controlar esse recuo pra baixo, inclusive. A AK-47 vindo aí com bastante força. Vamos ver o recuo aqui no estômago. Recuo não, o TTK no estômago. A AK-47 mais uma vez dando show. E nós temos embolados aqui, de novo, Fara, Han 7 e a Kriegona. Tudo embolado aqui no meio é praticamente a mesma coisa. Então, estão bem esses rifles todos. E nós vemos o multiplicador nas extremidades. Aí, a Kriegona perde pra caramba. A Kriegona acaba levando a pior. A Fara e a Han 7 emboladas. E a AK-47 levando a melhor novamente. Dá pra concluir que a Fara 8.3 e a Han 7 estão mais ou menos no mesmo patamar. Aqui, estendida, né? Você pode colocar a Bullet Velocity. E você vai ter sempre essa dualidade. Sempre essa dúvida. Será que eu escolho alcance? Ou será que eu escolho velocidade de projéteis? Aí, você tem que ver se você vai tretar mais a média distância ou mais longa distância. Longa distância, velocidade de projéteis. Mais média distância, alcance. A Fara está sendo uma Han 7 melhorada. Tem um recuo mais tranquilo de segurar. Os TTKs são competitivos. E ela perde menos dano com a distância. Então, a Farinha 8.3 aí, definitivamente, entrando no meta. A Krieg é uma opção interessante. Embora o recuo dela dê uma Harry Potterzada ali, ela finge que vai fazer o Harry Potter. Porém, foi suavizado. Dá pra dar uma segurada gostosa. Não está ruim. E a AK-47 tá rainha aí. Rainha das ARs. Não dá pra deixar a AK-47 de fora do bolo. Com qualquer setup, pode ser de Bullet Velocity, pode ser estendido. Eu até iria... A AK-47 eu iria 100% das vezes com Bullet Velocity. Porque o alcance dela, mesmo estendido, não fica grandes coisas, tá? Não fica interessante. Então, né? O alcance aqui, base é 27,5. Você estende e vai pra 30 e poucos. 30 e poucos não faz tanta diferença, né? Se fosse pra próximo de 40, seria legal. Então, deixa com 27,5 mesmo. Põe o cano de Bullet Velocity. E se contente em trocar com, né? A média longa distância com esse segundo modificador aqui. Vamos de AK-47 do Cold War. Vamos de Pharah. Vamos de Krieg. Estamos bem munidos. Beleza, queridos? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Deixe seus comentários sobre qual rifle você está usando e por quê. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra joga como ogro. Conte o exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo no ovo. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti